O Gabinete Central de Combate à Corrupção diz que o Ministério da Educação só participou 3 funcionários acusados de desvio de 5 milhões de meticais. A informação contraria os dados apresentados pelo Ministério da Educação, segundo o qual foram desviados 144 milhões de meticais. Dando conta de que havia 3 funcionários do Ministério envolvidos no desvio de fundos. O que a participação refere é que, através de um processo de duplicação de folha de salário, estes funcionários subtraíram, no mês de novembro de 2012, um total de 5 milhões de meticais. Portanto, neste montante de 5 milhões de meticais faz parte o valor correspondente às remunerações legais dos funcionários, mas também há uma parte que foi subtraída dessa forma fraudulenta. A participação foi recebida no Gabinete e, como é de lei, foi instaurado um processo que está agora em instrução preparatória, com o objetivo primeiro de aferir o valor global, portanto, subtraído desta forma, que a participação fazia referência, portanto, a um mês, mas há indicações de que era um processo, portanto, contínuo, então há necessidade de saturar, portanto, qual é o valor global que está em causa neste processo e quem são, portanto, os responsáveis desta subtração fraudulenta.